Causa Neurológica Aguda Provável ou Sinais Neurológicos Evidentes Apresenta, déficit focal, alterações pupilares, sinais meningios, história de trauma, ou de cefaleia. Realizar, TAC, de crânio de imediato, e solicitar parecer da neurologia. Se, história de cefaleia, e rigidez de nuca, sem sinais neurológicos focais, considerar proceder diretamente à punção licuórica. Se, quadro clínico, não for esclarecido, considerar punção licuórica, e RNM, para ampliar a investigação. Observação Nos pacientes com SIDA ou HIV positivo, com neoplasias ou anticoagulados, considerar TAC de crânio, na presença de anisocoria.